Tentamos acompanhar as novas tendências da triunfo, que são muitas. A triunfo neste momento está mais forte ainda do que aquilo que gostava, está com uma imagem mais forte do que aquilo que gostava e nós em Chaves, como sempre, o tento acompanhar. Gosto da marca da triunfo, cai bem, veste bem, lava-se imensas vezes e está sempre impecável. Não alargam, se adaptam bastante bem ao corpo, têm muitos modelos onde escorrer. São confortáveis os sutiãs, principalmente eu que compro e sinto-me bem com eles. Para si, como é que tem que ser a lingerie? A mim, em primeiro lugar, tem que ser confortável e boa. Gosto de qualidade e que me sinta bem com ela porque é uma roupa interior que a gente tem que andar e sentir-se bem, não é? Como é que a lingerie tem que ser para si? Bonita, principalmente. Para mim, tem que ser o mais simples que eu puder. Não quero rendas, não me gostam as rendas, não me gostam as coisas muito despampanantes. Não. A Cliente Triunfo é uma cliente fácil de atender. Ela, normalmente, quando vem à loja, já sabe o que quer, já conhece os modelos. Estatisticamente está mais que provado, nomeadamente as senhoras, acima de 80% usou sutiã errado. E a loja da Triunfo é uma loja ideal para as pessoas perceberem qual é o tamanho ideal que elas devem usar. Hoje em dia as pessoas já estão mais informadas, já sabem os tamanhos, já sabem tirar as medidas. Mas, por norma, sou eu que tenho que dar ajuda à cliente. E a lingerie é para todas as idades? Sim, acho que sim. A lingerie é para todas as idades. Para todas as idades, acho que sim. É uma marca que continua com a gente com um bocadinho mais de idade porque sempre foi uma referência. Mas, neste momento, estamos a conquistar outro mercado e outro consumidor mais jovem que não o tínhamos. É uma marca que não o tínhamos. O que é extremamente importante, portanto, a Triunfo, neste momento, no retalho, na venda em Portugal, está com uma dinâmica ainda melhor do que aquela que estava com o consumidor habitual, o cliente habitual da Triunfo. A Triunfo é sinónimo de elegância? Sempre foi. E qualidade? E qualidade? Ela. Ela é sincasa. Ela é sincasa.